OBSERVATÓRIO DA INOVAÇÃO COM GLAUCO ARBIX Olá, professor Glauco Arbix, estou de volta. Bom, eu queria saber qual foi o assunto que a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu em relação a universidades importantes norte-americanas. Bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio URSS e bom dia, Sandra. Bem-vinda de volta em suas merecidas férias. Veja, alguns problemas continuam, outros são solucionados, mas outros, porém, são agravados. Recentemente, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que ações afirmativas no ensino superior que contenham itens relacionados à raça são inconstitucionais. Por maioria, os juízes aceitaram argumentos de grupos conservadores da extrema-direita norte-americanos que acionaram a Universidade de Harvard e a Universidade da Carolina do Norte por suposta discriminação de estudantes brancos e asiáticos. Com seu posicionamento, a instância máxima do judiciário americano altera posições de décadas e atinge em cheio movimentos da sociedade civil que lutam contra a discriminação racial e as condições desiguais enfrentadas especialmente por negros, mulheres e minorias em todo o território americano. As duas universidades argumentaram que os itens referentes à raça não são utilizados isoladamente como fatores determinantes na seleção de seus alunos e alertaram que a proibição de ações afirmativas diminuiria o número de alunos e ingressos de comunidades marginalizadas. Professor Glauco, essa decisão da Suprema Corte, que impactos pode trazer no ensino superior nos Estados Unidos? Ao constranger as políticas de inclusão de instituições públicas e privadas, a decisão da Corte certamente vai impactar todo o sistema de ensino superior norte-americano que desenvolve há anos um forte movimento de inclusão e diversificação de seus alunos. Diante das restrições da Suprema Corte, várias universidades já anunciaram sua disposição de encontrar novos caminhos para aumentar a diversidade de seus alunos. Reafirmar em alto e bom som que o ensino e a pesquisa transformadora dependem de uma comunidade acadêmica cheia de histórias, perspectivas e de experiências de vida diferentes. A discussão atual, portanto, toca nos fundamentos da atuação educadora. Mais ainda, toca nas consequências exatamente que o posicionamento da Suprema Corte vai desenvolver que extrapolem muitos limites da universidade da vida acadêmica. A começar pela pressão que já começou a exercer sobre empresas que desenvolvem programas para aumentar a diversidade de seus funcionários. Para além das considerações morais ou das intenções de reparação histórica, os impactos negativos serão sentidos na capacidade de inovação das empresas que precisam ampliar a diversidade para melhorar e conceber e desenvolver os seus produtos e os seus serviços. A Suprema Corte decidiu fechar os olhos para a segregação racial. E ela, de fato, coloca executivos que já começaram a estabelecer analogias com as universidades e a temer que a mordaça da nova legislação restringe a formação de profissionais qualificados e diversificados a serem contratados pelas empresas. Esse temor nasce especialmente nas empresas competitivas que buscam profissionais com consciência racial e que recrutam em um grupo seleto de instituições de excelência. Veja, sua preocupação torna-se ainda mais justificada diante da possibilidade real de que as empresas sejam acionadas judicialmente com base na mesma decisão da Corte. Como nas universidades, as empresas terão de encontrar novos caminhos para a diversidade. É a única maneira de contribuir para uma sociedade mais justa, com oportunidades para todos, como a USP fez, como várias universidades brasileiras estão fazendo. E eu espero que a trágica decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos não seja seguida por nenhum outro país a começar pelo Brasil. Eu sou Sandra Capomaccio, você ouviu o professor Glauco Arbix. Observatório da Inovação, com Glauco Arbix.